Olha, oficialmente, gente amiga de todo o Brasil, São Paulo, que hoje faz 463 anos, tem 16 mil moradores nas ruas. O número pode ser ainda maior porque nos últimos tempos a crise econômica empurrou muitas famílias para debaixo das pontes e viadutos da cidade. Me traz essa reportagem inédita e na sequência novas imagens e informações sobre essa manhã tensa em Araçariguama após os ataques. Põe no ar! Essa é a oficina do Pierre. Improvisada, é claro. Ele trabalha no mesmo espaço onde mora. Com a paciência de um bom relojueiro, faz os concertos em cima da cama mesmo. Um barraco exposto ao sol e à chuva, protegido apenas por esse viaduto no centro de São Paulo. Eu saí de uma pensão na rua São Antônio, né? Aí tive condições para ver se eu arrumo a rua e estamos aqui. Faz quatro meses que o Pierre vive assim. Eu não queria. Aqui dá para um lugarzinho, ver o próprio. São vários os motivos que levam alguém para as ruas. Os mais comuns, segundo especialistas, são as drogas, problemas de relacionamento, doenças mentais. Mas tem outro aspecto que atualmente pesa e muito. É o desemprego. Mais de 70% entram nessa condição depois de ficar sem nenhum dinheiro. O Charles, que agora está preparando o próximo banquinho que ele faz para vender, tem quatro profissões. E para todas ele já fez curso. Panificação, portaria, jardinagem e pintura. Só que faz dois anos que ele perdeu o emprego. Aí, a única opção, a última na verdade, foi viver assim, debaixo do viaduto. A habilidade como marceneiro, ele conquistou na raça mesmo. Assim como a de pedreiro. Pedreiro eu aprendi com um amigo lá no Rio de Janeiro. Então, Deus me deu o dom para me aprender essa profissão. Eu gosto de trabalhar. Sem ter onde morar, Charles ergueu o barraco em que vive com a mulher. Aqui é a parte principal da casa do Charles. Ao domingo eu pego mais coisas ou para a feira? Você vai para a feira? Vou. Você tenta vender alguma coisa? É, leva alguma coisa para vender, né? Tem CD aqui. Aí a gente leva sapato, leva as coisas. Tem um jeito de se pular, né? Com isso você vai fazendo um troquinho? É, vai ganhando dinheiro. E mesmo com o pouco que tem, ainda deu abrigo ao Pierre, o relojueiro. Aí eu conheci ele, estava passando na faculdade, estava na rua, passou uns dois, deu três dias na Pierre. Na rua, não foi? Aí eu encontrei ele, eu falei, não, meu, vai lá para casa. Ela tem um quanto de nós, dorme lá. Aí se vira, faz uma cama, dá um jeito, se dorme no lado, a gente dorme muito e vacina. A prefeitura conta 16 mil pessoas em situação de rua. Quase 5% tem emprego, mas não ganha o suficiente para conseguir moradia. E 75% fazem alguma atividade autônoma. O restante não tem nenhum tipo de renda. A maioria dessa população é composta por homens. Homens que possuem o pouco que carregam. E para se abrigar do frio, dependem unicamente de sacos plásticos, cobertores, roupas de doações. Vens que, segundo o prefeito de São Paulo, João Dória, poderão ser recolhidos pela Guarda Municipal Metropolitana. É o que determina o decreto já assinado pelo prefeito na semana passada. O executivo retirou do texto original o trecho que proibia essa ação. Dória, no entanto, nega que tomará qualquer medida desse tipo. A dureza das ruas, o Charles conhece bem. É difícil, difícil, muito difícil mesmo, sabe? Porque a gente percebe várias coisas. Porque tem muita gente maldosa nesse mundo. Algo que o Domingos também viu de perto, mas agora é diferente. Para ele, é mais um dia de trabalho, com muito o que fazer por aqui. Bota a água, bota o copo, aí depois eu vou varrer o galpão. Fico varrendo o galpão, aí recolho, boto no saco, recolho o lixo todinho, aí já vou para o segundo galpão. É, mas não foi sempre assim, não. Há pouco mais de um ano, ele não tinha emprego. Morava em albergue. E muitas vezes, só matou a fome porque teve gente que ajudou com a comida. É humilhante. A pessoa vai pedir um prato e comer. Sai daqui, vai trabalhar. E pensar que no Nordeste, ele tinha até casa própria, mas vendeu tudo para vir atrás da família em São Paulo. A grande virada aconteceu nessa ONG, que qualifica moradores de rua e tenta uma colocação no mercado de trabalho. Nós orientamos essas pessoas com uma oficina jurídica, uma oficina de cidadania. Ou seja, quando essa pessoa chega preparada para uma entrevista, ela é treinada dentro do instituto para isso. E quando ela vai para uma empresa, ela é convocada, ela consegue a vaga, ela tem ciência de quais são os seus direitos e deveres dentro de uma empresa. Domingos saiu do albergue para um canto só dele. Ela levanta a minha estima, eu tenho vontade de viver mais. Eu posso comprar minhas coisas, não está dependendo de ninguém. O Pierre e o Charles ainda não chegaram lá, mas não estão parados, não. Eles só esperam que a situação melhore para arregaçar as mangas e seguir em frente. Fazer uma casa, nem que seja desse tamanzinho para eu morar, de um canto para me plantar o que eu quisesse plantar, feijão, abóbora, pepina, melancia, tudo. Para mim já não queria dinheiro, não queria dinheiro, emprego. Para mim já estava o suficiente.